Fala Fala do Salva Tron e hoje tá com vocês de um aviso aqui que é provavelmente amanhã de que vai arrumar isso em breve então eu recomendo vocês usarem rápido que é um bug de pokecoins realmente funcionando eu testei mas eu sou um burro e esqueci de gravar quando eu fui testar e eu não tenho mais pokecoins pra testar é basicamente um truque de pokecoins infinitas você não ganha pokecoins, não é um jeito de ganhar pokecoins, é um jeito de gastar suas pokecoins sem gastar elas imagina que você quer comprar um negócio de 200 pokecoins, você vai lá e compra mas não gasta seus pokecoins eu vou mostrar pra vocês o vídeo, eu testei, funcionou, só que eu esqueci de gravar e eu não tenho mais pokecoins pra mostrar pra vocês de novo então eu vou mostrar o vídeo e funciona mesmo bom, o vídeo é esse aqui ó, o cara tem 5.020 pokecoins, ele vai lá e compra e desliga a internet na hora ele desliga, dá esse bugzinho e fica carregando, ele passa uns 5 segundos mais ou menos assim, ele liga de novo e fica ali e ó, beleza, gastou, certo? Ele sai e entra de novo e bum, tá com 5.020 ainda esse é basicamente o truque daí eu virei e falei, não, não é possível que funcione fui lá, testei e funcionou juro por Deus, funcionou, eu tenho espaço na minha bolsa pra caralho agora mas eu fui testar, e daí eu testei de novo, e daí eu fiz o negócio errado e não funcionou eu consegui uma vez, daí eu fui lá, não desconectando de internet no tempo certo e daí gastou umas pokecoins tem que fazer exatamente igual tá no vídeo, tá bom? enfim, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo só vou mostrar pra vocês, tá bom? porque esses caras assim, que lançam os vídeos assim, não tem muito reconhecimento só vou mostrar pra vocês, testem esse bug aí pode ser que a gente tenha arrumado rápido, ele é novo então testem rápido, espero que vocês tenham gostado do vídeo se não sabe, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal é isso, olha, falou e eu fui, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau